Olá, minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem e um abraço para cada um e cada uma de vocês que está chegando no meu canal. Meu muito obrigado, meu carinho, minha gratidão. Eu sou a vovó fazendo arte e me chamo Zilda, né? Estou aqui hoje para mais um trabalho, vou mostrar para vocês. Eu já gravei fazendo o molde do jogo de cozinha de corações e hoje eu vou mostrar como eu fiz, né? Vou mostrar a passadeira que eu já fiz, tá? Três corações, ele ficou bem... Depois eu posto a foto porque para mostrar ele assim, é difícil, né? Mas, ó, são três corações, ó. Todo colorido, tá? Nudinhos, que é a base que eu mostrei lá cortando para vocês. E é isso. E já fiz um pequeno também. O pequeno é um coração, né? Eu vou passar a medida, medida, mas lá também eu já passei a medida, ó. Coração pequeno, vou fazer mais um desse. Ó, no Diz. E agora, vou abaixar a câmera para a gente ir para o passo a passo, né? Para o vídeo, porque é vídeo de frufru, não vai dar para gravar tudo, porque senão fica muito grande. Então, eu vou gravar umas partes, mostrando para vocês, não é? No frufru, mas eu fiz no baladinho para ficar mais leve, né? Para economizar mais tecido. Que eu achei que o tecido não ia dar para fazer o jogo. Então, eu fiz no babadinho que economiza mais, né? Do que o frufru. Mas é o mesmo sistema, é só fica um lado preso. Já vou mostrar também como é. Não é novidade, todo mundo já sabe. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, como que faz, né? E muito obrigado por vocês estarem aí no meu canal, me ajudando e compartilhando, comentando. Muito obrigada. Meu carinho, minha gratidão eterna para vocês, tá bom, meus amores? E vamos lá, né? Eu vou dar uma baixada na câmera, vou pausar. Eu estou aqui com a minha base, né? Vou ligar a máquina. Como eu falo, ela vai... A minha base, que eu já passei a medida lá para vocês, mas vou passar de novo. Ele está com 59, né? Aqui na parte mais larga, a minha base, né? E o meio dele aqui, ele mede 44. Foi o meu tamanho que eu achei para fazer a minha base. Ah, vou começar. Eu começo com o preto. É duas carreiras do preto que eu ponho, né? E depois, no meio, eu ponho mais duas. Deixar a minha ponta aqui, que está meio bagunçada. Eu faço o meu frufru primeiro, depois que eu ponho na base. Achei a ponta antes, agora vai dar trabalho para achar. Mas, devagar, a gente cheia. O outro, eu já deixei a ponta ali, mas esse preto eu não deixei. E aí, a ponta está lá no fim do mundo, né? Nunca está no lugar que a gente acha que está. E se ele der nol, aí é pior. A ponta está por aqui. Ainda vamos ver se é essa ponta aqui, né? Essa ponta. Eu fiz o meu frufru primeiro. A minha estira, eu já falei, alguém já perguntou também. Para fazer o babadinho, eu faço ela um pouco mais larga. Ela está com cinco centímetros, tá? De largura. E vamos lá, né? Vamos começar a nossa... Nossa quinta-feira com cara de segunda-feira. Aqui onde foi feriado, né? Aí, aqui eu vou costurar ela. Sempre que você for costurar, quando você faz preguinha, você costura com as preguinhas viradas para você. Se você costurar aqui, o pezinho vai enroscando. Então, você põe as preguinhas sempre para o seu lado. Fica mais fácil de trabalhar. E quem vai fazer no tecido também, costurando direto na base, né? E eu não consigo. Não vai para mim, não. Eu gosto de fazer primeiro e depois costurar na base. É mais demorado, né? Mas eu comecei assim, aprendi assim. Agora fica difícil para mudar, né? Se querer, dá para fazer, mas parece que não rende. Eu entorto, não sei. Parece que não. Não fica legal. Mas vai do costume, né? Tem bastante meninas aí que fazem. A Serlinã faz direto na base. A Bete também já está fazendo. Tem outras meninas aí que fazem. O barulho da cachorrada. Porque quem tem uma cachorrada na rua que não é fácil. Os pets tem dia que está tudo avoraçado na rua. só que, também, depois que está pronto assim, é rápido para costurar na base, né? Mas quem pega a prática de fazer direto, já também economiza tempo, né? Economiza tempo e linha, né? O barulho da cachorrada. Então, chegando aqui, a carreira. Aqui, eu corto, né? Encerro ela em cima, um pouco para frente aqui. E aqui, para não ficar fazendo emendeiro, eu dou o retrocesso aqui, né? Está dando para ver aí. Eu dou o retrocesso e aí eu venho assim, ó. Aqui. Para não ficar fazendo muita costura emendada. Porque depois esse... Essa costura não fica aparecendo, né? Como é, ó. O babadinho é assim. O frufru, você ergue as duas partes aqui e fica as duas soltas. No babadinho, você deixa essa parte abaixada e vem costurando em cima aqui, ó. Ele não aparece a base. Ele fica escondendo a base. Ó. Fica assim, ó. Está vendo? Ó. E o frufru, não. O frufru é as duas partes levantadas, né? Todo mundo, acho que já... Para quem não sabe. Para quem já sabe, já sabe, né? Como é. Para quem tem dúvida, como é o babadinho, né? Ele economiza mais, porque, ó. Ele fica mais distante do frufru. O frufru estaria passando aqui, ó. Então, economiza uma carreira, né? Então, quando você tem pouco tecido, quer economizar. E fica muito bonito. Fica a mesma coisa. Não tem... Problema, não, de ficar... Que não vai... As colinas não vão gostar, porque elas gostam. A mesma coisa. Tomar cuidado para não esticar a tira, né? Para ele não babadar, não ficar fofo no meio. Aqui, ó. Para mim não me perder com o meio aqui. Eu fiz um risco. Esse aqui eu não tinha feito ainda. Mais ou menos aqui para mim saber o... Ai, gente. Tenho vontade de espirrar. Para mim não perder onde é o meio aqui do tapete, né? Para quando chegar aqui, eu vou fazer um para lá, um para cá. Então, estando aqui no risco, eu sei que aqui... É claro que se eu faço a... A primeira carreira, só ir seguindo. Mas, às vezes, a gente pode se perder, né? Então, eu faço assim. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem segredo, é só seguir aqui a primeira carreira, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É três carreiras, tem mais uma. Eu vou passar essa aqui. Ó, minhas lindas, eu já passei as três carreiras de preto, né? Ó, as três carreiras, tudo escondidinho. Agora, eu vou começar a pôr o colorido. Eu já ponho aí uma carreira e vou começar agora a colocar esse colorido, né? Vou colocar... Eu acho que é quatro carreira colorida, né? Uma, duas, três, quatro. E depois eu coloco mais duas pretas e encerro e fecho com o colorido. Estando assim e pronto. E é mais rapidinho pra fazer, né? Depois que a gente preparou o fofú, é mais rapidinho pra fazer. Meu nariz tá ardendo, tá querendo me dar gripe. Ou é alergia, né? Do tecido, pó. Eu começo a mexer com o tecido, dá vontade de espirrar. Eu nunca tinha feito, eu já fiz um jogo de banheiro de coração, mas não é de frufu. Eu fiz no... Nas tiras, né? Nos retalhos. Estou pensando em fazer um jogo assim, de cozinha, mas nas tiras. Tem bastante tira aí colorida, acho que vai ficar bonito. Tira estampada, né? Acho que fica bonito. Vamos ver. Conforme for a aceitação desse, eu faço... Se saiu bem a venda, né? Espero que as clientes gostam. Estou fazendo na pronta entrega, né? Pra... Eita cachorrada! É só ligar a câmera e eles começam a latir. Olha! Os cachorros ficam soltos na rua, E os que estão no quintal ficam desesperados, na tima. É uma perturbação. Tem pessoas que tem os pets e deixa solto na rua, não cuidam. Aí os outros que estão presos ficam doidos. Aí, encerrei mais uma carreira, já é a segunda. Agora, eu já vou passar pra terceira. Aqui eu venho... Pra começar aqui. Esse tecido meu aqui é uma ilanca. É aquela... Uma ilanca muito boa. Eu tinha faz tempo que eu tenho essa ilanca aí, que eu ganhei. Mas era tudo pedaceira, colorida. Aí, essa semana, eu resolvi picar elas todas. Falei, vamos picar, vamos franzir. Vamos ver o que vai dar. Se dá pra fazer um jogo de cozinha, se dá pra fazer um jogo de banheiro. E dá pra fazer na Ifá. Aí, eu vi as meninas lá do grupo da Beth, da Serli. Fazendo os coração. Tava na... Em alta lá, os coração. Falei, vou fazer um jogo de coração também. Por que não, né? Coração bem feliz. Bem colorido. Coração. E aqui, gente, eu sigo. Eu não vou ficar gravando tudo. Vou dando umas pausas, porque senão vai ficar um vídeo muito grande sem... Talvez... Acho que não tem necessidade, né? Você já vê como faz. Quem segue as meninas aí, já viu? A Serli, a Beth, a Bethânia, a Eliane. Tudo faz coração. E as outras meninas mais aí, que eu... A Maria das Neves. Todo mundo faz. Acho que não tem... Acho que só eu que não tinha feito assim ainda, mas eu tinha feito de banheiro de pedaço. Tira, né? Coração. Eu fiz dois jogos, eu acho. Aí. Mais uma banheira. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. 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 Tem que ter calma, tem que ir com paciência, né? Porque, por causa das curvas, tem que fazer. Aí pega muito em cima, né? Mas, dá pra fazer com paciência. Se for no frufru, é mais fácil de dar o acabamento. Mas, como eu já tinha feito assim, eu vou no vídeo, né? Mas, dá pra fazer aqui, né? Mas, esses cantinho, né? Eu vou no frufru, né? A gente rebita tudo, né? E vai lá, né? E vai só passando, né? E vai só passando, né? Ele dá um pouquinho, né? Ele dá um pouquinho de dificuldade, né? É só um pedacinho, né? É só um pedacinho, né? É só um pedacinho, né? Não dá pra gente ir de boa. Só tem um pouco de ir devagar, né? Quero mandar um abraço pras meninas do grupo da Bete. Tudo, tapetes e retalhos. Grupo da Serli. Tapetes, acho que é, retalhos e algo mais, né? Tapete da Serli. Grupo da Serli do WhatsApp lá. E da Bete. Quem quiser entrar, é só ir no canal dela. Serli Tapetes e da Bete, né? Tapetes da Bete, que ela sempre tem o link lá. É um grupo... Eu sempre falo, né? Mas é um grupo de ajuda, de conversa, de aprendizado. De tudo um pouco a gente faz lá. É muito bom. A gente sempre tem apoio das meninas. A gente apoia quem entra, quem quer aprender. O que a gente sabe, a gente passa. Pra quem quer aprender. E assim, o grupo vai crescendo, né? Nós vamos postando lá nossos trabalhos. Uma vai dando ideia pra outra. O que uma sabe, a outra não sabe, uma ensina. E assim, a gente vai. E aqui, eu tô finalizando ele. Graças a Deus, né? Eu espero que vocês gostem do meu trabalho, do meu... Que eu vim mostrar pra vocês. É uma ideia, né? Não é uma novidade. No meu canal, esse tapete aqui é uma novidade. Porque eu nunca fiz assim. Quem gostou, tem seus grupos, compartilha nos grupos pra ajudar. Pra incentivar quem quer fazer, né? O artesanato, pra sair da... Da depressão, sair da tristeza. O artesanato cura muito. Vira muita coisa. Às vezes, a gente fica só tomando remédio, só tomando remédio. E o remédio tá aqui, né? Ele dá um pouquinho de trabalho aqui pra finalizar. Mas, com paciência, a gente vai finalizar. Com paciência, se chega lá... Minha máquina tá erguendo muito bem o pezinho, tá meio ruim de... De trabalhar. Tem que tampar aqui, né? Tem que tampar aqui, né? Tem que tampar aqui o... O meio. Aqui. É por isso. Se é no Flufru, é mais fácil fazer essa finalização aqui. Então, é a única dificuldade que eu achei foi essa. E esse aqui, eu já tô achando que já consegui melhor do que no outro que eu fiz. Acho que já peguei a prática. A gente vai pegando o jeito. E é isso. Gostaram? Viu como faz rapidinho, né? Não demora. Aí, ó. Aí, depois aqui é só acertar, né? As pontinhas. Deixa eu virar um pouco mais aqui pra vocês verem melhor. Aí. Aí. O forro, a linha... Fica poucas pontas fazendo assim do jeito que eu fiz, né? De uma carreira, você sai pra outra, na beirada. Você tá aqui, né? Em vez de você reforçar e cortar, você dá um reforcinho e sai aqui, né? Na beirada, igual eu fiz. Não fica aparecendo a costura, ó. E fica lindão. Aqui eu vou dar uma recortadinha ainda. Dar uma... Abaixadinha nessas pontas. Assim, né? Que é cortado o manual. Então, sempre ficam umas pontinhas. Então, a gente vai tirando as pontinhas que tá passando pra cima. Pra deixar ele mais igualadinho. Tá bom, meu povo? Abraço. Beijo pra todas. Fique com Deus. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. A todas as meninas que tem canal do grupo da Bete, da Serli. Meu abraço. Meu carinho. E pra quem não... As que não tem também. Somos uma família maravilhosa lá. Um grupo de amigas abençoadas. Que Deus abençoe a todas. Tchau.